Vivar quer dizer forte como a natureza. Como a natureza era muito forte, então foi escolhido esse nome. Agora, mais forte do que a natureza é ver essa integração. Que linda essa caixa de vidro! Essa caixa de vidro, a gente quis trazer a natureza para dentro desse espaço, que é o espaço sushi. Ele foi uma ampliação da residência, um espaço que o projeto a gente trabalhou com estrutura metálica. E todo o fechamento em vidro incolor, que foi fornecido pela Taubaté Vidros, que atendeu totalmente ao nosso projeto. Então, a pessoa que está sentada aqui dentro, ela tem esse contato com essa natureza, que é o que o Vivar está propondo. E você fala em Taubaté Vidros, não é só os vidros, mas tem espelho aberto, né? Sim, tem espelho, tem o fechamento do box dos banheiros, né? Vamos lá? Vamos! Então vamos! E a Taubaté Vidros também está presente nos banheiros, nos espelhos e no vidro, que dá transparência para o jardim de inverno. E tudo com muito estilo! E tudo com muito estilo! E tudo com muito estilo!